MÚSICA 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 Dandinha, nós temos que chegar em casa até 5 horas. Mas vai dar tempo, mulher. Tu acha que vai compensar comprar rapadura nessa distância? A rapadura daqui é doce. Eu vendo ela bem facinho. Tu tá lembrada que as aulas começam hoje? Maria, nem fala. Eu devia nem continuar estudando? Dandinha, estudar é uma obrigação. Mulher Maria, mas eu pensei que quem ia dar aula era tu. Mas fazer o que, Dandinha, se eu fui despachada? Os alunos estão todos revoltados com aquela professora. Eu queria tanto esse emprego. Só que tu, Maria, foi abestalhada Eu não chamava o teu pai falar com o prefeito? Dandinha, tu sabe que quem controla as coisas na base do mel é o Zezão E ele não gosta de nós, não Mas o prefeito pode resolver isso aí, hein, Maria? Resolve nada, Dandinha Só sei que não dá certo ir pra escola escutar uma troiada conversar, não Ela só quer ganhar o dinheiro E o pior é que ela é valente Eu ouvi dizer que ela anda até com uma peixeira na sacola Isso é mentira do povo, Dandinha Hum, eu ouvi dizer, Maria, que ela botou a mundica pra correr Isso aí foi outra história, Dandinha Ela tem a mania de levar os problemas dela pra escola Isso aí é errado, Maria Tá bom, Dandinha, não adianta reclamar, eu já fui despachada Tu acredita, Maria, que ela não sabe nem ler direito E nem fazer conta Ô, gente, um aluno perguntou pra ela quem foi que descobriu o Brasil E ela disse que foi Lula Não, Dandinha, deixa de conversa Foi, Maria E lá no Ipiranga que ofereceram doce pra ela E ela falou que não podia comer Aí eles perguntaram se ela era diabete E ela disse que o nome dela era Francisco Dandinha, mas que vergonha Não sei por que que botam uma pessoa dessa pra dar aula Aí é coisa do Zezão Maria, eu só fico sossegada quando nós for falar com o prefeito É, Dandinha Quem sabe um dia nós falamos com o prefeito Nós vamos falar com ele, é por esses dias Dandinha, vamos ver se a rapadega tá pronta É que eu tô doente, vamos? Vamos lá, pelo menos nós bebo uma garapa Eu não posso não, eu tô rouca Mas eu não tô Vamos lá, pelo menos nós vamos ver se a rapadega tá pronta Vamos lá, pelo menos nós vamos ver se a rapadega tá pronta E aí Ai, ai, ai Será se ela se a rapadega tá pronta É morta Moço 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 Que madruga é essa? Ei moço, o senhor tá bem? O senhor tá melhor? Onde é que eu tô? O senhor tá na Baixa do Melo Quem é você moça, por favor? Meu nome é Bolesvaldo Pereira Mas o povo aqui me chama de Dandinha Ai moça, eu passei muito mal Eu não sei como é que o senhor não morreu aí dentro desse carro Numa quintura dessa? Obrigado moça Você salvou minha vida E o que foi mesmo que aconteceu? Foi a diabetes moça Como assim? Foi a danada da diabetes que quis pegar Ai dor de cabeça Meu Deus Me livrai dessa diabetes Qual é seu nome mesmo? Meu nome é Bolesvaldo Pereira Mas o povo aqui me conhece como Dandinha Bolesvaldo Hoje eu devo a minha vida a você O que é que eu posso fazer Pra lhe recompensar? Não, eu não fiz nada pelo senhor Não, o senhor não me deve nada Ah não Vou ter que lhe dar alguma coisa É, mas... Você não tá me conhecendo? Sua cara não é estranha não Mas eu não sei dizer quem é tu não Já ouviu falar no deputado Teinha? Oxente, conheço demais Pois pronto moça Você acaba de salvar a vida do deputado E é o senhor mesmo Pois eu votei no senhor Pois bem Agora que seu prêmio acabou de aumentar Diga lá o que eu posso fazer por você Pra lhe recompensar Mas eu não fiz nada pelo senhor Ah, fez sim Você abriu a porta do carro Se eu tivesse ficado ali dentro Tinha morrido sufocado Não, mas eu não quero nada do senhor não Mas o que foi que o senhor veio fazer mesmo Aqui na Baixa do Mel? Eu vim a compromisso em São José do Piauí Daí passei mal Precisei de socorro E você apareceu E o senhor anda sozinho? Eu dei férias ao meu motorista E me arrisquei sozinho Olha aí no que deu Mas... Espere aí Eu tenho um cabo eleitoral aqui na Baixa do Mel E quem é ele? É... Zezão Parece que é Zezão, você conhece? Ai, 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 ai Pé aí, não me diga uma coisa dessa não Ué... Eu tive muitos votos aqui E o Zezão é que trabalha pra mim É, rato Hoje é o nosso dia Eu vou arrancar no mínimo, no mínimo 10 mil reais do deputado, viu? Mas tu sabe que tu avô foi um outro, papai Sim, mas ninguém sabe disso não, irmão Mas Zezão ninguém faz nada escondido Ah, mas ninguém vai saber disso aí não Eu bem que desconfiava Eu até questionei com o prefeito Então ele me enrolou O senhor não conhece ele não, seu peinha Ali é um ladrão Pois tá bem Muito obrigado, moça Olha, eu vou lhe fazer um convite Eu quero a sua presença hoje às três horas Lá em São José Numa reunião Oxe, que reunião? Lá no Elvídeo Nunes Eu conto com a sua presença às três horas da tarde E o que o senhor quer com eu lá? Não se preocupe, moça Compareça às três da tarde lá Mas já é hora de almoço Será que eu vou ter tempo? Vai, vai dar tempo sim Vai pra casa, bota o seu jumento na roça E desça imediatamente pra São José Eu quero a sua presença lá às três da tarde Tenha, rapaz O senhor me desculpe, mas vamos deixar pra outra vez Mas você não quer receber seu prêmio, não? Pois me dê logo aqui, rapaz E vamos acabar com essa história Não, Bolivalda Eu quero a sua presença na reunião Tá bom então Vou ver se dá pra mim ir lá Pois obrigado E eu lhe aguardo lá Seu prêmio está esperando por você lá O problema do gordo é essa aqui, minha amiga Não é hora de calçar um sapato, viu rapaz Difícil, muito difícil essa situação Rapaz, Zezão, tu tá muito gordo Tu tem que fazer uma reginha e parar de comer Eu vou morrer de fome, rapaz Tá doido, né? Ah, seu deputado Político é assim Quando não quer dar dinheiro pra gente Fica enrolando com o negócio de reunião Eu vou lá pra reunião Vou prajar da hora Eu vou lá pra vocês Mas fizemos aqui P lifestyle Agosto Não... Temadiinho Gost A李 Tchau. Que marmota é essa aqui mesmo? Ah, rapaz, aqui é um Célula dos Grandes. Que bicho grande é esse? Não, um Célula desse tamanho aqui eu não queria nem de graça. Não, um Célula dos Grandes. Não, um Célula dos Grandes. Mamãe? Dandinha, o que que tá acontecendo? Tá tudo. Ai, meu Deus, que foi, Dandinha? O que aconteceu? Dandinha, minha filha, o que que foi? O que que foi? Fala, Dandinha, por favor, eu já tô ficando nervosa. Mãe? Paulo, eu tô querendo arrojar, Paulo. Arrojar? E o que é isso? Tô tonta. Eu tô tonta. Só foi olhar bem pra ali que eu fiquei tonta. Você olhou lá pra baixo? Foi. É por isso, filha. Calma, fica tranquila, você vai já já voltar ao normal. Bora embora, Paulo. Eu quero ir pra casa, eu tô me sentindo muito mal, bora. Calma, Dandinha, você tem que ficar melhor. Se preocupa não, fica tranquila. Você vai já já voltar ao normal, tá? Dandinha, você tá melhor? Eu tô, meu. O que foi que aconteceu mesmo? Não, filha, foi só um susto, mas você vai ficar boa. Ah, bom. Senta, assim você vai se recuperar melhor. Deixa eu abrir a janela pra entrar um vento? Mulher, Paulo, eu já tô querendo ir embora. Eu não tô gostando desse lugar aqui, não. Não, Dandinha, calma. Foi só um probleminha que você passou, mas você já vai ficar melhor. E aí, mulher? Que dia é que eu vou embora logo? Não, Dandinha, calma. Você já vai ficar boa. Eu tô com saudade de Maria, da Carol, da Diná. Eu quero ir embora. Não, filha, calma, calma. A gente precisa encontrar o Joaquim. Eu tô com um embrui tão grande no estômago. Você quer ir no médico? Não, eu não gosto de médico, não. Não, Dandinha, calma. Você já vai ficar boa. Eita, frimedonho. Por isso que eu não gosto de tomar banho. Isso vai ficar boa. Eu faço mão também. Eu tô com um fóntico. Vamos lá! Dandinha 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 não tá aqui não Vixe! Porra eu tenho a viagem perdida Eu não já disse pra tu deixar ela em paz? É que eu vim comprar uma rapadura Não é só ela que vende rapadura Compra na feira É que a rapadura dela é mais doce Eu sei que tu tá querendo, viu? Vá com ela Ela mesmo Boa tarde Severino Boa tarde Dandinha Ele quer comprar rapadura Dandinha Desposta ele logo Vixe Severino Pois eu vendi minha rapadura todinha Onde é o nosso? Pois entra Dandinha, entre logo Tem paciência Mario, o homem não vai me morder não Por que ninguém tem rapadura Dandinha? Segunda eu vou buscar lá no brejo da Fortaleza Boa Dandinha Vou deixar a rapadura paga, viu? Apaga logo, viu? Tu não sabe Gostou, homem? Poxa, Severino Mas aqui é cem real E eu tenho um bocado exato aí E tu vai querer quantas rapaduras? Umas dez Poxa, Severino Mas aqui dá mais de cinquenta rapaduras Eu só quero as dez mesmo Pode ficar com o troco pra tu Ninguém tá pedindo esmola aqui não, Severiano Maria, deixa eu tratar dos meus negócios em paz Tu não tá vendo que ele só veio jogar chave pra tu não, Dandinha? Não tô vendo nada demais Tu não tá vendo a panca que ele tá aí não? Tu não tá vendo que o homem tá já trabalhando não? Tá todo melado de goma Não, Dandinha Aqui é pó Vê se tu usa um pó pelo menos mais cheiroso E eu comprei lá em São Moura Pois olha, segunda-feira eu te entrego a rapadura, viu? E o relógio é de ouro Eu sei, rapaz Oh meu Deus Relógio lá da feira Pois vai, Severiano Senão a Mariola te morde Dandinha Eu vou te dar o rapado Oxente, Severiano Tá falando de quê? O rapado que era teu Eu vou te dar todinho Tá? Hein? Entra pra dele, Dandinha Já chega, viu? Severiano, rapaz Eu não sei do que tu tá falando não Entra, Dandinha Olha, Dandinha, rapaz Entra 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 Arrabado Que bicho é esse? Entra, Dandinha Meu Deus do céu Me dá paciência perguntar essa coroa Ora, coroa Tu fica se derrengando pra esse homem Vai pra lá, doida do carco do bote Eu vou ligar pra gente lá e vou falar tudo pra ela, viu? O sertanejo chora o ano inteiro Olhando para sua plantação Que está morrendo junto com seu gado Por falta d'água lá no meu sertão Por falta d'água lá no meu sertão O sertanejo chora o ano inteiro Olhando para sua plantação Que está morrendo junto com seu gado Por falta d'água lá no meu sertão Ou manda chuva, meu senhor 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 Ou manda E faz chover no meu sertão Quando olhei até ardendo, que fogueira de suavão, eu perguntei a Deus do céu, ai, que tamanha judiação, eu perguntei a Deus do céu, ai, ai, que tamanha judiação. Fala você velhinha, que o sol tá se impondo. Deixa de fechar homem rapaz, que pirreia é essa? Vai ju, essa cantoria tu, bora embora. Zequinha, coisa boa é cantar, e olhar pra esse mundão de meu Deus. Eu sei porque que tá cantando. Tu tá desconfiando de que? Tá cantando é pra Dandinha. E o que é que tu quer com isso? Dandinha não quer tu não rapaz, ela disse que tu é muito é feio. E ela disse que eu sou feio? Disse. Foi feio ela com aquelas cambitas. Ela só disse que namora com um rapaz que tiver dinheiro, relógio e zóculo. Ô besteira, pois ela fica sabendo que eu tenho dinheiro pra comprar o zóculo e o relógio. Mas nem compra, porque ela não quer tu não. E nem eu. Ela não quer, duvido, tu é doidinho por ela. Se eu querer ou não querer não é de tua conta. Cuide de tu que eu cuidei, e beijo fechado. Pode esquecer Dandinha, ela não te quer de jeito nenhum. Cala a boca Zequinha, senão eu te dou uma mordida. Ô gente, tá igual cachorro? Ô menino saforado, vult! Vamos embora, ô de grilo. Ô de grilo é tu. Fecha um beijo, eu não quero escutar teu latido aqui não. Tu não é meu pai pra mandar eu calar a boca não, viu? Tá me chamando de burra, é? Não. Mas pronto, fique quieto. Tchau. 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 Tchau.